Aí rapaziada, tô aqui na ABB Vou mostrar pra vocês o estado aqui da ABB Não vai sair não Os caras tão reformando aqui, de novo Vamos lá Ali embaixo, ali atrás, é onde tinha a festinha Olha o estado que tá Ali é o campo Também eu tava bem abandonadão O pessoal tá dando a limpeza Não morreu não, né? Olha aí, ó A ABB Tá dando a limpeza? Tá dando a limpeza? Tá dando a limpeza? Tá dando a limpeza? Tá dando a limpeza?